Música Olá, no ar o Documentação, programa semanal da TVNBR. Um espaço para histórias de vida que emocionam e informações sobre diversas realidades. A biodiversidade é um tesouro desconhecido. De todas as espécies da fauna e da flora existentes nos biomas brasileiros, apenas 11% estão catalogadas. É um imenso universo a ser desvendado. O documentário Veneno da Geraraca, acesso ao patrimônio genético brasileiro, vem provocar uma reflexão acerca dos processos legais, sociais e científicos, que permitem o acesso a essa que pode ser considerada a maior riqueza do país, o patrimônio genético. O Veneno da Geraraca, acesso ao patrimônio genético brasileiro, tem direção de Márcia Reis e é uma realização da TV Câmara. Vamos assistir. Música Característica da Botriops de Geraraca, ou popularmente Geraraca, é um bicho que é bem de comum na região sudeste, extremamente comum. É o responsável pela grande maioria dos acidentes na região sudeste. Ele ocorre desde o... da Bahia, logo abaixo de Salvador, até Rio Grande do Sul. É um animal que originalmente está envolvido em Mata Atlântica. Então ela se adapta muito bem à intervenção humana no meio ambiente. E é um dos motivos que ela tem causado muito acidente, porque ela se aproxima muito e fica junto com o ser humano. Ela não é muito agressiva, mas quando se sente ameaçada, ela vem para cima. Na década de 60, o cientista brasileiro Sérgio Ferreira detectou o fator potenciador da bradicinina. A substância foi retirada do veneno da cobra Botriops de Geraraca, espécie típica do Brasil. A partir dessa descoberta, o laboratório norte-americano Squibb criou e patenteou o Capitopril, medicamento contra a hipertensão, que se tornou o mais usado no mundo. O Capitopril rende às indústrias farmacêuticas cerca de 8 bilhões de dólares por ano. Quem descobriu a bradicinina foi o professor Rocha Silva. Ele que incubou o veneno da jararaca com plasma e viu que criava uma nova substância. Cheguei em Ribeirão, nesse instante chegou um pacotinho de bradicinina sintética. E essa bradicinina sintética vindo de fora, em relação à bradicinina natural, feita com veneno e plasma, era muito fraquinha. E eu falei, ah, é capaz de ter alguma coisa. E comecei a pensar em potenciação da bradicinina, em aumentar o efeito da bradicinina sintética para chegar na atividade da bradicinina natural. Foi aí que eu descobri que no veneno da jararaca tinha um fator que potenciava a bradicinina. Ele aumentava o efeito da bradicinina. Em estudando isso, ao término disso, nós publicamos. Publicamos no jornal, no British Journal Pharmacology, que é a coisa normal de um cientista, quando tem um fato científico, publicar. E foi em base dessas publicações que a Squiri montou a sua ideia de como fazer. Não houve roubo. Quer dizer, muitas vezes existe uma visão de que avançaram na fauna brasileira ou na biologia brasileira ou qualquer coisa assim. Mas é que não estão vendo o seguinte, que o nosso desenvolvimento é limitudo e ainda a nossa incapacidade de transformar aquilo que a gente criava em medicamento, quer dizer, ou em tecnologia. No ano 2000, o Centro de Pesquisas Bioamazônia firmou um acordo com o laboratório Novartis para coletar bactérias da biodiversidade brasileira para pesquisa na Suíça. O contrato permitia à gigante farmacêutica manipular, licenciar e vender qualquer composto produzido a partir das substâncias originais. O assunto criou uma polêmica internacional. Para contornar o problema, o governo federal suspendeu o contrato e editou às pressas a MP 2186 de 2001, que determinava regras para o acesso ao patrimônio genético do país. A lei foi reeditada 16 vezes. O Centro de Biotecnologia estava sendo construído ainda, estava nos seus alicerces. Até por isso foi algo meio precipitado. E a diretoria executiva da Bioamazônia teve essa iniciativa de fazer o contrato com a Novartis. Era um contrato que trazia pouco benefício para o país e dava muitas regalias para a empresa. No regimento da Bioamazônia, qualquer contrato tinha que ser aprovado pelo Conselho de Administração. E esse contrato nem passou pelo Conselho de Administração. E era o primeiro grande contrato de bioprospecção para a Amazônia. Então, se estabeleceu um certo impasse também. Por quê? Era um contrato que permitia acesso à biodiversidade, de micro-organismo. E nós não tínhamos, na realidade, a legislação para isso. Se você olhasse a Constituição brasileira, diz que a floresta amazônica é um patrimônio nacional. Tinha três projetos de lei tramitando no Congresso. Um deles era o da senadora Marina Silva, né? E outros dois que estavam sendo trabalhados para virar a legislação de acesso. O que aconteceu? O pessoal do próprio governo montou um grupo, provavelmente a pedido da presidência da República, e fizeram uma espécie de um curso de retalho que saiu essa medida provisória. Uma coisa errada não justificaria outra coisa errada. Ela trouxe uma série de problemas, na verdade, talvez muito mais do que a solução do que se pretendia. Porque o que a gente viu depois disso foi embates muito frequentes entre pesquisadores que são pessoas, né? São profissionais que podem contribuir para a conservação, a preservação e a proteção da nossa biodiversidade. Eu acho que essa visão não foi considerada na época da edição dessa medida provisória, que está aí até hoje com força de lei. Então, no momento que essa lei foi formulada, ou essa medida provisória foi formulada, esse assunto era assim, é como você atuar num deserto, não tinha ainda uma experiência anterior. E você tinha que colocar ali uma legislação, num ambiente hipotético. Então, quando nós começamos a implementar essa medida provisória, as pessoas que primeiro implementaram essa medida provisória começaram a conviver com essas dificuldades. Eu penso que o Congresso Nacional tem uma dívida com o país nesse tema, que precisa ser paga. Eu acho que já estava na hora de ter uma comissão especial que pudesse tratar sobre esse tema e que pudesse definitivamente construir uma legislação que possa regulamentar esse acesso ao patrimônio genético do país, que possa democratizar a transferência de tecnologia, que possa incluir as comunidades tradicionais que detêm secularmente conhecimentos nessa área, que possa ter a contribuição do conjunto da sociedade, incluindo aí a comunidade científica. O pesquisador não é contra seguir regras, porque o próprio fato de a gente seguir o método científico já significa que a gente já está, de alguma forma, se enquadrando em alguma regra. O SEGEM é um colegiado multistitucional, governamental, que foi criado pela medida provisória 2186, de 2001, que trata do acesso ao patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais associados com repartição de benefícios. E ele é o órgão responsável por editar normas políticas e também autorizar o acesso ao patrimônio genético. A gente sempre tem reforçado dois pontos muito necessários. A revisão desse marco regulatório de acesso, isso não é só a Natura que fala, são setores inteiros da sociedade que estão dizendo isso. E esse é um gargalo, realmente, para a gente acessar esse potencial todo, tanto para as comunidades como para as empresas e para todos os interessados. E, por outro lado, todo o lado de políticas públicas, de serviços públicos e regularização fundiária, na Amazônia principalmente, enquanto essas coisas não avançarem também, vai ser muito difícil de qualquer setor desenvolver grandes negócios ou se estabelecerem polos de negócios ou de pesquisa nessas regiões. A legislação, quanto menos etapas burocráticas tiver, melhor. Obviamente tem que ter uma regulação do acesso à biodiversidade, até para a gente ficar de acordo com a convenção da biodiversidade. E também para a gente contribuir para o próprio uso sustentável e a conservação da biodiversidade. O óleo essencial do pau-rosa é conhecido como linalol. O linalol compõe a fórmula de alguns dos perfumes mais caros do mundo. Extinta em outros países, a árvore do pau-rosa começou a ser explorada no Brasil a partir de 1920. Estima-se que até o final do século passado, mais de 2 milhões de árvores tenham sido derrubadas. A espécie está na lista das ameaçadas de extinção. A essência de pau-rosa ficou conhecida já há mais de 100 anos. Os franceses iniciaram esse trabalho na Guiana Francesa há mais de 100 anos para a casa de perfumaria francesa. Extinguiram a espécie na Guiana Francesa, passaram para o Amapá, depois já eram os brasileiros no Amapá, depois no Pará, no Juruti, próximo da minha universidade, a Ufopa. Também foi praticamente extinto e hoje o único produtor é o Amazonas. O estado do Amazonas é o único que concentra os pau-rosas do mundo inteiro, praticamente, estão todos aqui. Quando meu pai resolveu instalar essa planta dessa usina, foi lá do outro lado do rio. Isso foi em 1945, mais ou menos. Aqui no Oeste, teve oito usinas de pau-rosa. E por volta de 1962, nós transferimos para cá, já melhorando alguma coisa. O pau-rosa ia ter carregado no ombro, né? Então faziam... Cortavam as toras em 80 centímetros e depois faziam uma veredazinha até na beira do de ganapé, para rolar o pau-rosa, né? Amarravam... Metiam dois paus no centro dos toros de pau-rosa e amarravam um cipó. Quando o terreno era plano, eles iam puxando. E quando era uma descida, botavam o toro na frente e iam segurando. Durante todo o tempo, essas centenas de anos, o óleo de pau-rosa sempre foi originário da madeira. Então precisava entrar na floresta, equipes que passavam meses dentro da floresta para descobrir a planta, marcar a planta, outra equipe cortar a planta, transportar os roletes de madeira de 80 centímetros até perto de um engarapé, esperar que a água suba, coloca dentro de uma canoa, traz até a cidade. Aí todo o processo de extração para extrair o óleo. Então é um processo extremamente trabalhoso, complexo e também incidindo sobre essa única espécie na floresta. Naquela altura, a exportação do pau-rosa ia em torno de 1.800 tambores por ano. E os preços naquela altura eram menores do que hoje. bem menores mesmo. E havia muita oscilação de preço. Tinha anos que todo mundo parava no trabalhar porque não tinha como exportar o pau-rosa. E nós continuamos aqui e resolvemos plantar o pau-rosa. Só que naquele momento, quando ele fez esses plantios, ele estava pensando mais na questão de preservação mesmo. Fazia o plantio para ficar preservando a espécie aqui, não deixar a coisa... E não se pensava, naquela época não se falava em poda, né? Aí eu desenvolvi uma técnica que foi a extração do óleo das folhas e dos galhos. Essa técnica, eu sempre digo que eu desenvolvi a tecnologia para extrair isso, porque o conhecimento sobre a extração do óleo essencial das folhas, ele é muito antigo. Ele é de 1956, tem registro do professor Gottlieb, que foi um dos maiores químicos do Brasil, que mostrou que as folhas tinham óleo também e fez um registro científico. O professor Lauro Barata já vinha pesquisando essa possibilidade e a viabilidade desse óleo proveniente de galhos finos e folhas, né? E nós começamos a fazer experimentos, fazemos as destilações aqui de teste e vimos a viabilidade, que a qualidade do óleo era excelente, né? E vimos também a recuperação das árvores. O pau-rosa tem um poder de rebrota fantástico. Isso aí nos incentivou mais ainda a continuar esse trabalho. Até que em 2011, nós fizemos a primeira extração com vias comerciais mesmo. Foi a primeira vez que se produziu exclusivamente com matéria-prima do plantio, né? E isso, obviamente, tem um apelo muito grande, porque é um produto sustentável, né? Só o fato de você provar para o seu cliente que aquele produto que ele está comprando, ele vem de uma extração que não entrou na floresta, que, quer dizer, foi colhida de um plantio, já te dá um, agrega valor, agrega a credibilidade do produto, uma série de coisas. Hoje, o óleo de pau-rosa que é produzido aqui, ele só é praticamente apropriado pelas grandes empresas de cosméticos, pela perfumaria fina, que a gente chama. Perfumaria fina, aí você pode imaginar a Chanel, a Yves Rocher e outras, né? A gente acredita muito nessa atividade, a gente já conversou sobre isso, ver o pau-rosa como uma alternativa muito viável para a nossa região aqui, uma atividade de baixo impacto, né? Altamente sustentável e que tem um retorno econômico em toda a cadeia produtiva. Os biomas brasileiros são ricos em plantas medicinais e aromáticas. Geração após geração, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pequenos agricultores transmitem o uso terapêutico de cada espécie. Desde 1993, esse conhecimento tradicional passou a ser protegido pela Convenção da Diversidade Biológica. A CDB foi o primeiro grande acordo mundial de conservação e uso sustentável da biodiversidade. O Brasil e outros 192 países são signatários do documento. Qualquer interior no Brasil é cheio de pessoas sábias, né? E elas receberam esse conhecimento de suas mães, das avós, dos avôs, né? Nós temos em silves curandeiros, benzedores, benzedoras. Então, é uma coisa cultural. A linha Ecos, ela veio a materializar em produtos e em projetos de inovação uma vontade da Natura que já vinha desde a década de 90 de trabalhar com a biodiversidade brasileira e com as populações locais, populações tradicionais do Brasil. No ano de 2011, a gente está trabalhando com 32 comunidades no Brasil e uma no... 31 no Brasil e uma no Equador. E essas comunidades todas, quase todas elas, têm experiências muito interessantes de aprendizados mútuos. A Natura aprende muito, eles aprendem muito a se relacionar com o mercado e nós aprendemos a nos relacionar com eles. A anuência prévia é um outro pré-requisito que a legislação exige, que é, caso você vá usar o conhecimento que alguém tem, é claro que você tem que ter autorização dela. Você não pode simplesmente entrar na casa de uma pessoa e pegar algo que não é seu. A mesma coisa com o conhecimento. Então, se você se aproxima de uma terra indígena ou de uma comunidade quilombola, uma comunidade tradicional, você tem que ter uma autorização daquela comunidade para você usar aquele conhecimento dela. E além da parte econômica, até tem outros aspectos nessa relação que fazem a diferença, que geram benefícios para essas comunidades. Estão ligados a questões como o autoestima, por exemplo. Eles serem fornecedores da Natura e a Natura valoriza essas pessoas e essas organizações sociais como fornecedores e como atores sociais, essa valorização é muito reconhecida. As comunidades também querem, como benefício a ser repartido, uma informação sobre o resultado da sua pesquisa. Porque muitas vezes o que os deixa desanimados e até chateados é que o pesquisador vai lá, faz a pesquisa e nunca mais volta. Eles não sabem nem o que aconteceu depois. E só depois de todo o processo burocrático, de até enviar processos para o SEGEM, que é a parte da legislação nacional que requer isso. Só depois disso é que a gente pode organizar nossas, o que a gente chama de expedições, as nossas pesquisas mesmo sobre o conhecimento de uma população. É um processo longo, pode demorar anos, até o dia em que a gente pode, de fato, pisar na comunidade e conversar sobre as propriedades ou sobre os usos de alguma planta. Você vê situações em que você vai numa unidade de conservação, em que vive em comunidades tradicionais, você não foi lá para acessar conhecimento tradicional, você foi para fazer uma pesquisa na área de conservação, uma pesquisa de fauna ou de flora. E a comunidade te recebe tão bem e se sente tão bem com a sua presença que quando você vai ver, ela já está informando algumas particularidades relacionadas, às vezes, ao que você está pesquisando. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele, olha, você não fale nada porque eu não tenho autorização para ouvir você falar, porque, na verdade, é isso. A pesquisa que é bioprospecção, ela ainda é uma pesquisa exploratória. Eu não sei ainda que substância ou que molécula eu vou patentear e que aquilo exatamente vai virar um produto, que pode não virar. O conhecimento tradicional também é muito complicado, principalmente aqui na Amazônia, porque eu sou meio índio, eu conheço isso tudo. E aí? Eu sou índio e sou cientista. Eu tenho o conhecimento disso aí, então é só meu, eu vou pedir o conhecimento para mim. A minha mãe, a minha avó e meus vizinhos me passaram esse conhecimento. Só que o que a legislação nos diz hoje é a diferenciação entre detentor do conhecimento e provedor do conhecimento. E o que você precisa regularizar o acesso é com o provedor do conhecimento tradicional. Ele que precisa ser identificado, ele que vai te dar consentimento prévio. Então a gente delimita esse provedor da melhor maneira possível, num lugar onde a gente vai fazer acesso. E é com esse provedor que a gente faz todo o processo, que é ele que nos está, de fato, provendo, nos contando esse conhecimento tradicional. Você tem comunidade indígena que é pago porque usa o urucum. Mas o urucum usa no Brasil inteiro. Então às vezes eu acho que a indústria, ela paga, não é uma repartição justa, ela paga porque ela usa a imagem da comunidade, ela escolheu aquela comunidade para coletar essa matéria-prima. É bem específico. Não é tudo que se fala que é a repartição justa, é mesmo. O que a Natura tenta fazer é ampliar o escopo desse benefício, trazendo o relacionamento de repartição de benefícios com grupos amplos, em alguns casos, de número de famílias, por exemplo, de áreas grandes onde esse benefício vai se diluir em prol de conservação ambiental e valorização cultural. No caso do conhecimento tradicional, essas coisas ficam todas menos amarradas, menos definidas. Tem muitos pontos de interrogação ainda, que é desafio tanto para as populações tradicionais, é desafio para o Segem, é desafio para todas as empresas que querem trabalhar com isso avançarem nesse debate. Óleo de Andiroba é feito no Pará, no Acre, em Rondônia, no Amazonas. Vai remunerar todo mundo. Todas essas mulheres que sabem tirar, elas acham, não, foi minha mãe que me ensinou. Sim, mas a sua mãe aprendeu de outra, de outra, e assim vai. Então, é uma teia de conhecimento. A gente tem que conhecer para controlar, para dominar, para ter acesso, para proteger, para fazer produtos. Você pode olhar sobre Andiroba, tem livros escritos aí também nos anos 40, que são... está tudo escrito. Você não precisa ir numa comunidade ou numa aldeia indígena para tomar esse conhecimento. Se eu exploro economicamente essa informação, eu tenho que repartir benefícios. Pode ser que o acesso tenha acontecido lá atrás, por uma pessoa que nem existe mais. Mas essa informação está disponível e a exploração desse conhecimento exige uma repartição de benefício. Nos Estados Unidos, o prazo para a concessão de uma patente biotecnologia é de cerca de três anos. No Brasil, a espera pode levar até 12 anos. As exigências da legislação brasileira contribuem para a demora. 80% dos cientistas nesse país estão dentro das universidades. Eles deviam estar dentro das empresas. Precisa de uma interface. A Unicamp, a gente fez essa interface, que chama Innova, que através deles a gente faz o contato com as empresas. Aqui também nós estamos criando um NIT, Núcleo de Informação Tecnológica, aqui na Universidade do Oeste do Pará. Porque sem empresa, não há produto. Esquece. O cientista não desenvolve produto. Ele desenvolve ciência, algumas técnicas, eventualmente uma tecnologia e diz, olha, para a empresa, com isso aqui você pode fazer esse produto. Mas você vai se transformar num empresário e colocar isso no mercado? Isso é uma outra história. É uma outra história. Eu tenho essa experiência de ser empresário também, trabalhar com empresas. Não é fácil. É um outro mundo. Então nós temos que transformar os nossos estudantes empresários, o mestrando, o pós-graduando, o doutorando. O dono de uma indústria não sabe conversar com um cientista. Se ele tem, por acaso, um cientista em sua indústria, esse aí sabe conversar com os cientistas. Sabe entender a problemática dos cientistas, ao passo que o dono, ele é o dono do investimento. Ele quer saber quando é que vai sair o produto e quando é que vai passar a render aquele investimento que ele fez. quer dizer, que também não é o problema do cientista. O cientista está fazendo aquilo com a ideia de chegar a uma coisa que é útil a controlar um determinado processo patológico. E ele fica extremamente feliz quando ele pode promover saúde. O tempo no mundo para você desenvolver um medicamento são dez anos. Isso é no mundo. Com infraestrutura completa ou não. São dez anos. Porque você tem todas as fases. Você tem a fase de pesquisa, depois você tem uma fase de pré-clínico, daí você tem uma fase clínica. Então, não tem como. Esses dez anos eles existem. O que que para nós é mais complicado? É mais complicado esses emperramentos de entendimento. Então, por exemplo, eu faço uma patente. Estou no Instituto Butantan. Começa uma discussão. Quem é dono? Então, quem assina? Quem assina o contrato de licenciamento? A legislação permite que uma patente é um bem. A legislação não vai me permitir que eu passe um bem para uma empresa. Porque então é um bem do Estado. Então, essas discussões todas é que tomam muito tempo. São discussões jurídicas. Discussões de legislação. Então, a Assembleia Legislativa é que tem que decidir isso. É o governador que vai assinar? Quem assina? Agora, como é que eu posso fazer transferência de tecnologia de um instituto que é do Estado para uma empresa, se isso é um bem do Estado? Ter patente não resolve nada. Ter patente, você precisa ter desenvolvimento. A patente tem que ser casada com uma indústria que vai desenvolver o produto. Fazer patente pode fazer 300. And so what? E daí? Quer dizer, não adianta nada. O número de patentes... O número de patentes não significa a capacidade de produzir medicamentos, insumos ou produtos. Então, é aí que a universidade tem que estar conversando com a indústria. A indústria conversando com a universidade para saber quando pega, como leva. Patente sem desenvolvimento é blá, blá, blá. Falando de patentes, os americanos, que todo mundo diz que estão em coitado, estão em decréscimo, eles tiveram, ano atrasado, 85 mil patentes. O Brasil, 103. Então, é um desnível inimaginável. Mesmo se você considerar Brasil e China, aí já é 10 a 15 vezes a diferença. Os chineses têm 15 vezes mais patentes que o Brasil. A Índia tem mais patentes que o Brasil. A Copaíba, por exemplo, todas as patentes feitas com Copaíba foram feitas fora do Brasil. Todos os estudos científicos, a maioria absoluta de estudos científicos foram feitas aqui. Mas todas as patentes foram feitas lá. Porque lá fora, eles percebem a importância desse óleo. Um escritório de patentes do exterior, que se depare com um processo que envolva, por exemplo, uma composição farmacêutica, cujo ingrediente ativo é um componente da biodiversidade brasileira, ou é extraído de um componente da biodiversidade brasileira, ele vai proceder com o exame desse processo normalmente. Não existe um mecanismo ainda. O protocolo de Nagoya, que foi negociado no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica e adotado em 2010, na COP10 em Nagoya, ainda não ratificado pelo governo brasileiro, ainda não está em vigor, ele prevê que um depositante estrangeiro tenha que apresentar no país em que ele quer depositar essa patente uma comprovação de que cumpriu as regras de acesso daquele país. Mas isso não existe ainda. E não é tão simples assim também. O país pode não aderir ao protocolo de Nagoya, por exemplo. Os processos estavam sendo muito lentos. Então, por exemplo, imagina uma empresa que utiliza a biodiversidade e quer fazer bioprospecção, faz um pedido. E aí o pedido fica lá três, quatro, cinco anos no Segem para ser autorizado ou não. Isso é péssimo para o desenvolvimento tecnológico porque as empresas competem entre si. Então, isso vai ficar muito claro. O mínimo de burocracia necessária tem que ter. Os entraves, como tu falei, os entraves não são de pesquisa. Dinheiro para pesquisa, a gente tem. Desenvolver a pesquisa, nós sabemos fazer. Agora, quando a gente bate num problema legal, é quase insolucionável. Então, mesmo que eu queira fazer essa patente, eu tenho a patente. Na hora de discutir royalties, como vai entrar dinheiro para a minha instituição? Como que esse dinheiro, por onde entra esse dinheiro? O pesquisador pode ganhar dinheiro? O pesquisador que trabalha em período integral, com dedicação exclusiva, ele vai poder usufruir dessa invenção? O acesso ilegal ao patrimônio genético com objetivo econômico, popularmente conhecido por biopirataria, ainda não é considerado crime. Por isso, existem pedidos de patentes de moléculas descobertas na biodiversidade brasileira em vários países do mundo. Algumas amostras foram levadas do país clandestinamente. Um acordo de comércio internacional, conhecido pela sigla TRIPS, facilita essa prática. O TRIPS permite o registro de propriedade intelectual sem um consentimento prévio do país de origem. Existe uma confusão muito grande entre biopirataria e tráfico de fauna. Então, muitas vezes, a gente... Ah, pegaram um estrangeiro no aeroporto com um ovo de papagaio levando para o exterior. A gente tem quase certeza que a finalidade daqueles ovos não são para acesso ao patrimônio genético. Provavelmente, é para pet shop. A gente sabe que as aves brasileiras no mercado internacional têm um preço altíssimo. Isso é tráfico de fauna. Quando você pega aranhas saindo do Brasil, a gente já tem um outro enfoque. Porque a aranha tem peçonha, tem veneno. Aranha, escorpião, cobra. Pode ser para pet shop? Pode. Mas existe um indício maior de que isso possa ser biopirataria. Então, por quê? Porque a finalidade disso é a exploração daquela informação de origem genética. Agora, eu acho que a biopirataria está associada à ilegalidade. Não aos nossos pares que estão trabalhando duro nas universidades. A gente era livre para pesquisar. Agora, qual o problema? Como é que era feito, então, quando tinha que mandar material para fora? Era o Conselho Nacional de Pesquisa que autorizava. Era tudo bem organizado. Mas para, digamos, verificar se essa planta tem um componente anti-câncer, os pesquisadores tinham liberdade de fazer. Então, eles passaram a vida toda. Agora, no final da vida científica dele, aparece uma lei desse tipo. Ele vai parar de trabalhar? Ele continua trabalhando. Você não pode fazer esse indivíduo, que é um grande pesquisador brasileiro, por exemplo, querer tratá-lo como um criminoso. Né? Essa medida provisória é que foi colocada fora de hora sem a devida discussão. E seria bom perguntar quais são os países do mundo desenvolvido que fazem pesquisa que têm esse juiz, esse freio para que você não lhe permita pegar um produto natural e fazer o desenvolvimento. Porque o que existe dentro dessas companhias ou dentro desses processos é que nós somos todos ladrões e que vamos roubar e entregar aquilo para alguém ou que todo mundo que quer estudar aquilo quer roubar o Brasil. Os cientistas são pressionados pela universidade a publicar. Quando você publica, você perde a primazia. Esse conhecimento é de todo mundo, de todo mundo mesmo. Qualquer um, americano, japonês, tem direito. Então, a gente não tem a cultura de patente, não tem a cultura de proteger. Quando você não tem a cultura de proteger, a biopirataria vem em seguida. Se você não estuda as suas coisas, não protege as suas coisas, alguém vê, alguém conhece e alguém faz. O que acho que empata um pouco é a primeira visão que se tem de pré-julgar uma má intenção contida em um projeto. Que, na verdade, eles deveriam ser, em princípio, aprovados para caso alguma coisa errada aconteça, aí você interfere. Aliás, houve um efeito perverso desse ponto de vista, porque quando alguma comunidade que eu vejo que tem alguma relação indígena, alguma coisa que possa ter um complicador e me pede para eu estudar o Tucumã, que eu conheço e qualquer caboclo aqui conhece, eu digo, não, obrigado. Eu não quero me envolver com esse assunto. Se eu for estudar o Tucumã, eu vou estudar o Tucumã lá da Guiana Francesa, que isso não tem problema, ou da Guiana Inglesa. E é triste, porque travou completamente a cooperação internacional. Os cientistas de lá de fora, e a gente vai lá todo ano para congressos ou o que seja, eles não querem saber de ter relações científicas com o Brasil, porque eles sabem que é complicação garantida. A Amazônia é brasileira, mas não é só brasileira. Os produtos que tem na Amazônia tem também em volta, nos outros países. Não é se aprende com os índios, etc., mas se quiser, você vai em outro lugar. O que você tem que fazer não é proibir o pesquisador, mas ajudar o pesquisador a fazer isso de uma certa forma que se torne um bem social. O patrimônio genético tem uma definição muito clara, que é a informação de origem genética em forma de moléculas e substâncias. Então, quando você está trabalhando com moléculas e substâncias ou extratos oriundos do metabolismo do ser vivo, então, você tem que aplicar a legislação. É muito claro que uma instituição estrangeira precisa se associar a uma instituição brasileira e esta, por sua vez, solicita autorização o ser gen. Isto é para garantir que há uma repartição de benefício através de transferência de tecnologias, através de capacitação de pessoas. Então, é para cumprir o objetivo de repartição de benefício que é exigido que uma instituição brasileira tenha autorização, mas ela pode incluir instituição estrangeira. O acesso irregular ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional associado ou à biopirataria não configura crime. Isso é apenas infração administrativa. Aquele alemão, aquele americano, aquele estrangeiro que é pego no aeroporto levando a amostra escondida de planta ou de bicho dentro da mala, a gente realmente não tem muito como agir com essa pessoa porque ela vai ser retida, a amostra vai ser retida também, só que ela rapidamente vai embora para o país dela. Como não é crime, ao retornar, ela também vai poder fazer de novo e de novo e de novo. O Brasil faz parte do grupo de 12 países que abrigam juntos 70% de toda a biodiversidade do planeta. São mais de 200 mil animais e plantas conhecidos e catalogados no território brasileiro. Parece muito, mas estima-se que esse número corresponda a apenas 11% do total de espécies existentes no país. O nosso parlamentares, por exemplo, quando se fala em petróleo, que na minha opinião não é tão importante quanto a biodiversidade, petróleo é resto de biodiversidade, na verdade, que está fossilizado, está certo? E que o uso só vai prejudicar o mundo agora. Então, quando se fala em pré-sal, é aquela agitação, é porque é dinheiro rápido. Então, o pessoal pensa em termos de... Ah, vou ter mais dinheiro para a minha prefeitura, para o meu estado. e tem toda essa mobilização. Você não vê todo dia o lançamento de uma nova molécula no mundo. Aliás, é raro você lançar uma nova molécula completamente diferente, fruto de uma inovação radical. Se fosse simples, as grandes indústrias que têm dinheiro, que têm laboratórios de pesquisa dentro delas, estariam lançando medicamentos o tempo todo. Não é assim. Isso não é o mundo. Então, de repente, no Brasil, a gente tem uma grande chance. Por quê? Porque a gente pesquisa várias coisas da própria biodiversidade brasileira, que é grande. Também é grande nos outros países, mas é diferente a forma de trabalhar. Talvez, como nós não temos tanto dinheiro, nós não temos tanta tradição, a gente arrisca mais em procurar coisas que não são conhecidas. Então, a chance de você encontrar alguma coisa realmente nova é maior. Para você trabalhar, existe necessidade de grupo e de grupos que tenham heterogeneidade de cabeças. Então, você, para realmente fazer alguma coisa funcionar, quase que é necessário institutos em que você tem várias visões em assuntos diferentes em que mais que você pode conversar com as pessoas. É um trabalho de equipe. Se não for, você não consegue chegar no produto final. Você consegue uma publicação, você consegue um relatório, mas é só isso. Então, se a gente quer transformar ciência em tecnologia, nós temos que ter uma visão multidisciplinar, trabalhar com outros colegas, com tecnólogos e com empresas. É aí que você consegue transformar o conhecimento de produtos. O indivíduo necessita, no cafezinho da manhã, bater um papo, pô, eu estou fazendo isso, não deu certo. Não, talvez, quer dizer, então, a discussão dentro de um grupo é a coisa mais fertilizante que existe. Na medida que você isola os cientistas, imagine a Amazônia, em vários postos diferentes, você mata a possibilidade de criatividade. Não façam isso. Até porque não vai ter aquele momento do homem. Do clique, é do clique, não vai ter o momento de serendipity. Achei. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto